Como funciona o sistema de estacionamento automático da Chevrolet, conhecido como EasyPark ou estacionamento automático? Como o vídeo anterior teve bastante repercussão com comentários e dúvidas, vou fazer novamente explicando o passo a passo em vídeo curto e objetivo. Primeiro passo, nós vamos acionar a seta aqui para o lado que você quer estacionar, porque eu vou parar ali na frente, próximo daqueles dois veículos. Segundo passo, nós vamos acionar o botão aqui do estacionamento EasyPark, aperta aqui. E feito isso, você vai somente colocar aqui a alavanca na posição de drive para dirigir para ir para frente e na R para ir para trás e controlar ali no seu pedal do freio, somente isso, beleza? Então, vamos colocar aqui no drive, acionando aqui o botão EasyPark, já vai assumir na tela aqui as posições, ele já está entendendo aqui que ele vai parar. acionando do lado direito, você vai escolher uma vaga que é perpendicular, tá? Então, eu escolhi uma vaga perpendicular, agora sim, ele já vai entender, então tem posição perpendicular e paralela. No caso nosso, é perpendicular. E lá estão os veículos, vamos ver se ele vai entender e identificar a hora que estiver chegando perto a forma da vaga. Então, tira o pé do freio, já vou tirar o pé do freio ali, tira o pé do freio, o carro vai andar, bem devagar, perpendicular. Identificou, ficou verde, quando ficar verde, seguir em frente, bem devagar, ele já vai, não pode tocar no volante, você pode ver que minha mão não está no volante. Então, logo devagar, quando ele mandar parar, você aciona o pé do freio. Stop, já mandou parar, ó. E agora ele pediu para colocar a ré, galera, ó. Então, stop, coloca a ré, então vamos colocar o câmbio na posição de ré. Pronto, agora você vai tirar o pé do freio lentamente e aqui está a instrução, ó. Aqui, quando ficar verdinho esse volante, ele vai descendo essa seta. Quando ele pedir para parar, você coloca o D, que é o drive de novo. Então, vamos tirar o pé do freio e agora vai começar a mágica, olha só. O volante girando sozinho. O veículo já chegando na posição aqui, ó. Pode ver que a setinha está descendo, ficando azul, uma parte mais clara. No veículo, olha só. Agora ele está colocando, já pedi para mudar de faixa, drive. Você vai colocar no drive agora. Posição drive. Feito isso, olha o volante, ó. Já distorçou o volante. Olha só o volante, olha que mágica bacana, ó. Funciona, hein, galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E tudo que quiser saber da Tracker Premier 2024, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Novamente, colocamos aqui na posição de ré. E vou só tirar o pé do freio. E o veículo vai estar lá. Vou só mostrar para vocês aqui na câmera, olha lá. Vou deixar do lado do palio lá. E bora lá, ele vai ajustar. Dá para confiar ou não, ó. Olha só. Começou de novo. E eu vou mostrar para vocês. Devagar. Olha só. Ele está ajustando. Será que vai dessa vez, ó? Olha só. Parar do lado do palinho. Olha só que desse lado tem uma coluna. Setinha ficando azul, claro. É o momento que ele vai mandar parar o carro, ó. Pronto. Olha só a mensagem. Concluído. Coloque no P. Então, carro estacionado. E agora nós vamos ver como é que ficou a posição do carro estacionado aqui no Easy Park. Pode ver aqui, ó. Olha só como ficou perto do palio e da coluna ali. E esse foi o resultado do Easy Park e do Chevrolet Tracker Premier 2024. Vale a mesma coisa para o ônibus e toda a linha Chevrolet que possui esse sistema de estacionamento semi-automático. Comenta aqui embaixo o que você achou do equipamento. Se você usaria ou não e confiaria seu carro nele aqui na traseira, como você pode ver. Também ficou muito bem posicionado. Um abraço a todos os nossos inscritos e se inscrevam no canal para mais novidades. Qualquer dúvida do Chevrolet Tracker Premier 2024 é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.